Eu já sinto um calor de amor, de amor, quando você chega aqui Eu já sinto um calor de amor, de amor, quando você chega aqui Tava tudo tão facinho, num rosinho, eu tenho me dar conta assim, ruim Agora sinto um calor de amor, quando você chega aqui Eu te peço que você me diga um pouco Mas não tanto, a ponto eu já sinto em sua falta quando você foi embora Se aproxima de mim um pouco Mas não tanto, a ponto eu já sinto em sua falta quando você foi embora Eu já sinto um calor de amor, de amor, quando você chega aqui E aí Aplausos 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 Aplausos